Bom, Juliano, como é que está sendo o entendimento do conceito do técnico balquínico, esse período maior de treino? A gente pôde ver algumas aplicações nos trejogos, mas como é que tem sido a melhor a evolução nesse quesito de pressão na bola, de ter jogadores da tua posição flutuando bastante, jogar por dentro, jogar na amplitude? Como é que está essa adaptação? Bom, a adaptação e a evolução está sendo gradual, nós retornamos para uma retomada de campeonato gaúcho e não tivemos muito tempo para poder treinar e se adaptar às maneiras de jogar, mas agora a gente está com um bom tempo já treinando, fazendo o que o professor Ricardo está pedindo, então acho que isso a gente já está entendendo muito bem. Juliano, qual o peso dos reforços que chegaram no quesito de experiência, já que foram jogadores acostumados a jogar campeonatos nacionais, como o Marcão, como o Renan, o próprio Taqui, o quanto isso acrescenta ao grupo do Pelotas que tem bastante jogadores jovens trazidos nesse novo projeto do clube? Bom, acho que são reforços pontuais, são reforços que qualificam ainda mais o nosso grupo, são jogadores que dispensam qualquer comentário, então a vinda deles só veio para agregar o nosso grupo e qualificar ainda mais. Bom, Juliano, como é que está a ansiedade aí para esse momento, a disputa da Série D finalmente, tu que participou do processo desde o ano passado, na Copinha, ou com esse objetivo de disputar a Série D e essa competição está chegando, como é que está a preparação do grupo e também a ansiedade dos jogadores para começar logo essa competição? A gente vem trabalhando já há um bom tempo, visando a nossa estreia contra o Marcílio 15 dias, então a gente vem se preparando da melhor maneira possível, vem tentando se adaptar o mais rápido possível aos estilos de trabalho do professor Ricardo e acho que a ansiedade vai chegando, vai ficando um pouco, a gente vai ficando um pouco mais ansioso quando vai chegando a estreia, então faltam poucos dias para a estreia, mas agora é continuar trabalhando, pontuar as coisas que precisam ser pontuadas ali e estar preparado para a estreia. Em relação ao teu posicionamento, Juliano, a gente te acompanhando, sabe que tu já jogou tanto por dentro quanto pelos lados, foi assim com os antigos técnicos, como é que o Ricardo Colbachini tem te utilizado, o que ele tem passado de orientações para ti e onde é que nós vamos ver o Juliano atuando com a camisa do Pelotas, mais pelos lados, mais por dentro, como é que o Ricardo tem te utilizado? A maneira que o professor Ricardo usa a formação, tanto pelos lados ou por dentro, eu fico sempre à disposição do professor, então onde ele precisar que eu jogue, eu vou estar jogando, sendo por fora ou sendo por dentro, até o nosso esquema tático ali, dentro da função mesmo, a gente acaba fazendo a beirada, marcando por dentro, então isso não vai dificultar muito ou atrapalhar na maneira de jogar. Eu fico à disposição do professor Ricardo, onde que ele precisar eu vou estar jogando. Ô Juliano, os adversários, Juliano, tem estudado muitos adversários, como é que estão os adversários com relação a essa Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol? Como alguém tem passado para vocês, os adversários, a forma de jogar de adversários, bicho, beleza? Bom, a gente já conhece alguns adversários, a gente pôde enfrentar, como o Caxias, São Luís, a gente conhece um pouquinho dos nossos adversários, a gente tem uma equipe de análise de desempenho, que ficamos passando bastante informação sobre os adversários, até mesmo nos nossos treinos, a gente faz as nossas movimentações e eles acabam nos ajudando, quem sabe fazendo um movimento diferente ou um que outro, então a gente está sendo bem imuniciado pelos nossos análises de desempenho para poder chegar bem contra os nossos adversários. Uma outra pergunta, Juliano, o sistema tático do Ricardo Cobolquini, é esse sistema que você gosta de jogar, é esse sistema que você gosta de trabalhar ali, principalmente o sistema ofensivo, Juliano? Beleza, bicho? Bom, o sistema tático do professor é uma maneira que ele gosta de jogar e a gente tem que se adaptar o mais rápido possível para poder estar rendendo aquilo que é o esperado, né? Então a gente treina todo dia, a gente tenta se adaptar o mais rápido possível para poder exercer bem a função que é pedido. Bom, Juliano, como é que está a competitividade por um lugar no time titular do Pelotas? A gente vê aí o Pelotas contratando vários jogadores importantes, vários jogadores que foram protagonistas, por onde passaram. Como é que está a competitividade pelo lugar do time titular e principalmente se agora com as cinco substituições, acredito que todo mundo vai ter espaço, todo mundo vai poder jogar? É, a gente sabe que o nosso grupo é muito qualificado, né? Não é à toa que todos os jogadores do nosso grupo têm uma qualidade incrível, né? Então a gente pode estar vendo isso também no Campeonato Brasileiro de Série A, que não existe essa de onze titulares e o restante reserva, né? Então todos aqui têm qualidade para ser titular, isso aqui é um grupo, acho que todos estão preparados para começar o jogo ou entrar ou decorrer, eu acho que a equipe está preparada para quem jogar vai dar conta do recado. O Campeonato Brasileiro da Série D, ele é um pouco diferente, né? São dois campeonatos em um só, né? A primeira fase é uma fase de irregularidade e a segunda fase é de mata-mata. Como é que vocês estão se preparando para um campeonato que são duas fases diferentes e quando o Campeonato afunila ele tem muita decisão já de oitavas, quartas e tem que passar por três mata-matas? Bom, a gente está se preparando da melhor maneira possível, né? Mas claro que a gente tem que entrar com foco total, indo passo a passo, que nem a primeira fase é a fase de grupo, é uma sequência de jogos, então a gente tem que estar preparado para conseguir o máximo de pontos possíveis para classificar bem e claro que quando começar os mata-mata aí sim a gente pensa na melhor maneira para se jogar e passar de fase. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.